Galera, agora Deus é bom demais, olha Tava um sol quente o frio da beleza, olha Graças a Deus começou a chover, olha É bom, galera, aqui nós terminei a minha limpeza aí, olha E a chuvinha aqui ajuda, né Que vai pegar um pouquinho de água aqui, olha o cano aí, olha E o soinho, rapaz, se você ver aqui, galera, olha Como falo pra vocês, né Ele se protegendo da chuva aqui, olha Olha o bolinho ali, galera, olha, que tá ali, olha Não sei se dá pra ver direito aí, galera Quando chega aqui perto deles, eles correm, olha Chega aqui devagarzinho aqui, olha pra vocês verem, né Aqui eu acho que tem três aqui, olha Olha eles aí, olha Olha o bolinho, olha Aqui que começa a levantar o rabo, olha Olha, tudo desconfiado, olha Esses dois aqui, rapaz, tá meio cabelo comigo, olha É o Masha Femme, né Olha, aquele ali que abriu fora, olha Ele não gosta muito de aproximação, não, rapaz, olha E vou mostrar aqui, galera, outro pra vocês aqui, olha Que tá na casinha ali, olha Vamos tudo pra casinha, vamos pra casinha aí agora Agora fizeram o certo, agora, olha Isso Vai também você, vai Vai também você, vai pra casinha Vai lá E vou mostrar ali, galera, outro ali, né Que tá dentro do começo da casinha ali, pra ter gente da chuva, olha Lembrando, galera, chegando seus vídeos aí, né Que gosta de seguir, né Inscreva no canal Ativa o sininho Deu aquele like aí pra nós aí, olha Agora, mas os bichos são bestos demais Deixa a gente passar chuva aqui, galera, olha Na casinha aqui dentro, olha Tão lá tudo num tronco lá, olha Vou mostrar pra vocês, olha Vou chegar muito perto não que ele vai correr, olha Vamos lá, galera, olha Num tronco, olha Pô, quem não vem pra casinha aqui, né Pra passar chuva aqui dentro, olha Tinha uma aqui dentro, olha Tá tudo lá, olha Serenando E ele tudo incluído, rapaz Detrás das árvores, olha Deixar de passar chuva aqui, né Que é quentinho Ele passou aqui por dentro, aqui Foi pra lá, olha Mas tinha uma aqui dentro, olha Vou mostrar pra vocês se tá aqui ainda, olha Tá ali, olha Ele tá bem na água da chuva, olha Os pinguinhos da chuva caindo, galera, olha E aí tomando, olha Aí tá certo Água de Deus, olha Águinha caindo, né E ele abriu no pau aí Pra tirar água pra beber, olha Aí eu sei que é água saudável, olha Graças a Deus Aí pode tomar Que isso aí, meu filho Não tem problema não, né Mas eu falo assim também, galera Porque ele quer tomar água Vai da casa da teia, né Eu já vi vários ratos Vai aqui dentro, aqui, olha E pode tomar os bichinhos também, né Agora já vai, né Ele tava sem me ver aqui, né Ele tava sem me ver aqui, galera Ele tava bem na aguinha dele ali, olha Aí eu pulo pra cá, né Mas ele tava sem me ver aqui, olha Mas aqui é tranquilo comigo, olha Olha esses prendendo aí, olha São lindos demais, né Peço a vocês aí que chegam nossos vídeos aí, né Que gostem, saiu, inscrevam no canal Batevam o sininho Daquele like aí pra nós aí, olha São umas coisas lindas, rapaz E recebiam um comentário aí de uma pessoa aí, né Que disse que isso aqui é praga Outro comentário, né Eu não gosto de comentário não, né Mas dizendo que isso aqui é praga Que tem que morrer tudo aí, olha Na bena também isso aqui, olha Isso aqui já é mais limpo, olha Porque isso aqui é a água que cai da árvore, né Diretamente, mas aquele outro lá Cai da teia, né Já é mais nojento, olha Não é tão limpo aí, olha Olha aí, olha São lindos bebendo água da chuva, olha Que beleza, né É bom demais a chuva, né Porque serve pra todo mundo Serve pras plantas Serve pros animais, né Que ele já bebe diretamente, olha E não pede cacto aqui ainda, olha Se esse bichinho se furar Aí, olha Bicho tão esperto demais Na natureza, né É uma coisa assim, galera Que tudo pra ele serve, né Tudo pra ele tá bom, né Até um gotinho de água, né Que cai do céu, né Esse pra ele já agradece, olha Aí tomando aí, ó É ruim quando é a seca, né Que não tem água, aí Olha lá mais aí, ó Olha aí a coisa linda aí, ó Olha, não furar a boquinha, meu filho Nesse espinho aí Que é perigoso, né Esses dois aqui tão virados No fio da violeta tomando água, aí Tá com cedo, né Mas tem água aí Eu trago água pra ele, galera Tá com um boquinho cheio de água Com remédio, né Pra ele chegar a tomar qualquer coisa Que tem mistura ruim Que faz mal pra ele Eles tomam Sossegado Agora quando o cava Traz um remédio Que bota na água, né Eles não querem tomar E é todos animais, né Só suim, né Todos animais Até gato mesmo Cachorro Pessoa bota qualquer coisinha na água Pra ele chegar a tomar Ele não toma, né Agora vai lá Deu um pôr um veneno Com napas de carne Eles comem tudinho E chegam doentes, né Olha aí Brigando ainda Ah, rapaz Vocês dois Puxando o pelo do outro E os outros vão se mandar Já, né Vão passear Já deu uma chuvinha aí Pra refrescar, né Já vamos se mandando É assim mesmo, né A gente também vai embora E Deus, né Tome conta de vocês, né Valeu, galera Até o próximo vídeo Fica com Deus aí Valeu Tchau